Uma das maiores petrolíferas do mundo, a Petrobras, completou 70 anos. A maior estatal brasileira tem atualmente 56 plataformas de exploração de petróleo e esse número vai aumentar nos próximos anos. Confira. É impossível não se espantar com a grandeza deste gigante brasileiro. É uma das maiores petrolíferas do mundo. Na exploração em alto mar, não existe maior que a nossa. A nossa, Petrobras, é a maior empresa a investir no novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Vai injetar no país cerca de 323 bilhões de reais. E um dos campos de atuação envolve uma grande preocupação da empresa, desenvolver matrizes energéticas renováveis. Tem coisas que estão em análise, que são muito importantes também, que fazem parte da transição energética. Projetos na área de energias renováveis, podem ser terrestres de imediato, solar e eólicas. Pode ser acoplado com hidrogênio. Nós temos uma grande condição aqui pelas condições de vento, pelas condições fundiárias, terras disponíveis, algumas já trabalhadas em contratos para ser disponibilizadas para fazendas híbridas, né, eólicas e solares, que podem ser acopladas com projetos de hidrogênio também. Em seus 70 anos de história, a Petrobras tem raízes profundas aqui na Bahia. Afinal, foi com a descoberta do primeiro poço de petróleo, do bairro do Lobato, no subúrbio ferroviário de Salvador, ainda em 1939, que começou toda esta saga. Nada mais natural que a maior estatal brasileira comece as suas comemorações por aqui, renovando esse carinho especial que tem pelo nosso Estado. O Parabéns Pra Você vem com outros presentes para a Bahia. Um deles traz o desenvolvimento de um laboratório estratégico, em parceria com o Senai Cimatec. É uma contribuição enorme, gera patentes, gera certificações, gera, em última análise, empregos, dinheiro que circula na economia de Salvador e da Bahia, em função de tecnologias que são desenvolvidas aqui para o pré-sal lá do sudeste da Bacia de Campos e Santos. A empresa nacional, que mais arrecada impostos para municípios, estados e a União, se orgulha em ter contribuído com quase 280 bilhões de reais em tributos, somente no ano passado. É também a que mais tem empresas parceiras. 234 mil delas têm na Petrobras uma importante aliada na cadeia do desenvolvimento. A Petrolifra, que tem DNA baiano, também é a que mais investe em projetos sociais e ambientais. Serão 432 milhões de reais investidos nessas duas áreas. E o nosso Estado será um dos grandes beneficiados.